Música E aí galera do Youtube, canal Xbrothers na área e eu sou o Michael Bom galera, hoje a gente continua aqui o nosso episódio de Tibia Hunts e vamos trazer Hunts para Premium Accounts Hoje em especial eu estou trazendo um vídeo para Mages, ou seja, Sorceries e Druids para ajudar o pessoal do canal que anda pedindo ali Hoje a gente vai fazer uma hunt muito boa para se completar 3 tasks de uma vez só Bom, quais são as criaturas do local? Seria Badgers, seria Winter Ophs, Polar Beards, Frost Trolls, Barbarians Brutainers, seria Mammutes e Stone Golems Bom, equipamentos necessários seriam os mesmos galera Tu vai precisar de Life Rings que seria um opcional, Stilt Ring na hora do aperto e também seria interessante aqui você trazer GFB Runes Bom, para as vocações galera, é como eu disse, eu não aconselho porque que Knights vão apanhar demais para o Stone Golem E aí não vão bater quase nada, pois ele tem resistência de 50% Já Pales, até caçaria um legal Stone Golem com skill bom, porém vai quebrar muito rápido as Spear galera, então é meio prejuízo, não vale a pena Para Mages eu aconselho um level 30 aqui para ter a possibilidade de utilizar as runas de GFB E ML 30, mas é claro, como tu sabe né, Maze, quanto maior o ML, melhor vai ser a sua Hunt Bom galera, como eu disse aqui, é uma Hunt alternativa Nisso, você vai poder completar 3 tasks de uma vez só Ou seja, a task de Badger, a task de Mamute e a task de Stone Golem Como eu disse ali, agora em pouco nas vocações, não aconselho para outro tipo de vocação Por causa do mesmo motivo que eu já tinha falado ali Eles são muito resistentes a hits galera Então, primeiramente, a dica principal Antes de você começar a caçar aqui Você pega, vai lá em Port Hope no NPC Greasy Adlans E pega aquelas 3 tasks que eu disse aí Ou seja, a de Mamute, a de Badger e a de Stone Golem Então, se eu não me engano, a de Stone Golem vai dar 3 pontos A de Mamutes vai dar 3 pontos E a de Badger vai dar 1 ponto galera Tu pode ver aqui que eu só já estou na metade da montanha de Mamutes Por quê? Porque ia ficar muito longo o vídeo Para eu pegar e fazer ali o caminho junto É aqui do lado da cidade ali Mas caso você tenha alguma dúvida Você clica no link aqui em cima Que eu vou deixar a primeira Hunt na Mamute área Que vai ter o caminho certo Como eu disse aqui, é interessante você trazer GFB Tu pode ver que eu estou tacando bastante GFB aqui E está me ajudando bastante E outra coisa também O Street Ring é bom para que nem naquela hora Caso eu não tivesse GFB É muito fácil, principalmente nessa parte Fora da montanha e antes da caverna Você ficar trapado por um monte de bicho Não tem muito o que fugir ali E sem falar que no dia lá eu estava com bastante lag Então não tinha mesmo Os Life Hints, como eu já disse aqui É uma ótima opção Por causa que vai fazer o teu gastamento das Manapotra Aqui as Manapotra eu deixo a critério de vocês Eu trouxe 50 Eu gastei 12 ou 13 Em 20 minutos de Hunt Então assim não vai gastar muito Desde que tu use Life Hints Como eu te disse ali As GFBs É para tacar nos mamutes ali Já aqui Um pequeno detalhe Agora enquanto eu vou entrando Na caverna de Stone Golem Que você viu a entrada ali É o seguinte No dia eu utilizei Shorty Flan Porque o que que acontece Eles são fracos contra frigo Então assim Utilize Ice Strike Eu no momento não tinha Esse meu chara que está meio pobre E eu acabei não comprando Se vir Mas então Ice Strike neles Interessante aqui Sobre as Wands O Sorcerer como sempre Para trazer Wands de Fogo Enquanto o Druid Pode trazer As Wands de Ice E a Wands de Morte A Rod As Rods de Ice e de Morte Tu pode ver aqui Enquanto eu vou fazendo O respawn da caverna Mais umas dicas aqui do local Vá sempre fugindo Cuide para não apanhar muito ali Até porque eles Arrebendo E outra coisa ali É o seguinte Se eu não me engano Aqui no Deve ter em média Uns 14 14 Stone Golem Pelo que eu contei Na task ali Então assim Dá para tu fazer A tua task meio rapidinho ali Depois que tu terminou ali Você já pode pegar E partir para matar O boss do mamute Fazendo sempre esse respawn Que eu estou fazendo Porque o que que acontece Você pega a metade Da montanha Dos mamutes Desce Mata todo o terra E desce na caverna Desce na caverna Mata o Stone Golem Faz a mesma coisa Vai fazendo essa volta ali Que vai te dar A oportunidade de enfrentar Os 3 tipos de bichos É bem simples o local Aqui ó Tu pode ver que não tem muito galho E é uma ótima opção Para mages ali Level baixo Galera É muito bom mesmo Como sempre galera Eu trouxe aqui A lista de valuables do local De Badgers Tu pode dropar A Corne E Badge Fur De Frost Trolls Você pode dropar Frost Hair Of a Troll E de Mammutes Tu pode dropar Mammute Tusk E Tick Fur De Winter Wolf Tu pode dropar As Winter Wolf Fur De Polar Beer Você pode dropar Polar Beer Pau E de Stone Golem Pode dropar Sulfur Stone Sheen Stone Ancient Stone E Passive of Marble Rock Bom Eu não sei muito bom de inglês Mas é mais ou menos Isso aí galera Vocês me perdoem Meu péssimo inglês aqui Que eu sou ruim mesmo Bom Itens raros Da Barbaria Brutatamers Você vai dropar O Brutatamers Staff Que vale 1k e meio No Rashid Tu vai dropar Full Boots Que vale 2k no Rashid Uma Multifur Shorts Que é 850gps no Rashid E uma Multifur Cape Que é 6k no Rashid De Mamute Tu vai dropar Mamute Hooper Que vale 350gps no Rashid Tusk Shield Que pode ser vendido A 850gps no NPC Brengos Lá em Port Hope E Fury Club A 1k e meio No Rashid também galera Bom Os raros de Stone Golem É o seguinte Tu pode dropar Iron Ore Que é item de Adedon E pode ser vendido No Market Crystal Ring Que pode ser vendido A 500gps no Rashid E Red Gen Que vale 1k no NPC Tamuril Em Yalahar Bom Bag Loot Aqui não vale muito a pena A vocês fazer galera Até porque Só tem 2 itens Que poderiam fazer Mas então Pegue esses itens raros Que dropa Caso ultrapasse sua cap Você pode trazer uma BP E levar ali pra cidade Bom galera É o seguinte galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo ali Dê o seu joinha E se inscreva no canal Pra receber mais atualização Caso você queira fazer pedido Pode deixar pedido Ali nos comentários galera Eu só espero conseguir Dar conta de tudo isso Até porque como eu disse Eu gravo os vídeos sozinho Eu edito sozinho E posso sozinho Quer dizer Na verdade com uma pequena ajuda Da internet Bom Eu deixei aqui 4 opções Pra quem quer assistir Nossos vídeos ali galera A primeira talvez você goste É uma hunt Na Orc Cave Ali em Edron É muito bom mesmo Pra tu fazer bag loot E catar um loot legal É um bom lucro ali Nesse segundo vídeo ali galera A gente botou o vídeo Da gente mostrando o caminho E a gente matando O The Blood Tusk Que pra quem não sabe Depois que você finaliza A task ali Dos mamutes Você pode matar o boss E ali mostra o caminho E nós matamos O mamute ali O The Blood Tusk Aqui embaixo galera Talvez vocês gostem Se você está assistindo E por um momento Você deve ser lá Pela parte de level 8 a 30 Então nós temos aqui Uma playlist oficial Do canal AXB Que é a AXB Hunt's Premium Então do level 8 a 30 Você clica nesse terceiro vídeo aí E você pode pegar e Assistir todos os vídeos Que a gente tem E por último ali galera Mas não menos importantes A gente ensinou ali Como obter um dinheiro Extra Lucran Fazendo marketing De Apples comuns Ou seja São Apples que tu pode vender Em quase todas as cidades Que seria Battleaxi Halberds Essas coisas E pode ser Utilizado Este método ali Tanto por free Quanto para premium É ótimo mesmo Vale a pena você Pegar e assistir ali Bom galera Eu gostaria de agradecer A audiência que vocês estão nos dando E em breve Virão mais vídeos para a major Porque o pessoal pediu Também virão bastante vídeos Para a palha Então você fica Curtindo o canal ali Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo